Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar pra você hábitos que você precisa eliminar hoje da sua rotina pra que a sua vida seja um pouquinho melhor, tá entendendo? Antes de eu começar a falar os hábitos que você precisa eliminar da sua rotina deixa o seu like no vídeo porque isso ajuda a divulgar melhor se você gosta desse tipo de conteúdo eu também vou saber que você gosta vou trazer mais conteúdos assim não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar o arroba aqui e o link na descrição se inscreve no canal e eu já falei demais, vamos começar o vídeo de hoje né Primeiro, o que que são hábitos? Hábitos são atitudes ou atividades ou enfim que você faz todos os dias só que é sem você pensar por exemplo, todos os dias nós escovamos os dentes isso é um hábito nós fazemos isso há anos, todos os dias a gente não precisa ficar pensando muito nisso a gente simplesmente faz então isso é um hábito e hoje eu vim contar pra você hábitos que você precisa hoje eliminar da sua rotina então vamos começar o vídeo de hoje o primeiro hábito é negociar o seu tempo de devocional bom, eu sou cristã eu acredito que Jesus existe eu acredito que Jesus ele transforma vidas ele mudou a minha vida inclusive tem vídeo aqui no meu canal do meu testemunho é inegociável o seu momento devocional tá bom? inegociável o que que é o devocional? é o seu tempo com Deus é o tempo que você tira do seu dia especificamente pra orar pra ler a bíblia pra ouvir um louvor cantar um louvor elimina esse hábito da sua rotina de ficar negociando o seu momento devocional tipo, deixar de lado não faça isso o segundo hábito é a reclamação cara, assim vou confessar pra vocês que eu também tô no processo de todos esses hábitos de começar a eliminar eles da minha rotina muitos deles estão indo aos poucos eu tô conseguindo graças a Deus mas é difícil, cara é difícil você não reclamar de alguma coisa tá entendendo? é difícil mas é um hábito que a gente precisa eliminar da nossa rotina porque o peso que isso traz pro seu dia é absurdo ao invés de você reclamar comece a fazer algo sobre então, tem coisas que você não vai conseguir fazer nada sobre então, nem adianta você reclamar porque ele não vai mudar sozinho e existem coisas que estão dentro do seu controle então, ai meu Deus, a minha lista de tarefas tá muito grande para de reclamar e vai fazer a sua vida acontecer porque não vai fazer sozinho não vai andar sozinho só porque você reclamou então, vocês vão perceber que substituir essa questão da reclamação por agir vai mudar muito a sua rotina então, depois você me conta o terceiro hábito que você tem que eliminar da sua rotina é negociar o seu tempo de autocuidado muitas vezes na rotina corrida da vida a gente acaba deixando a gente mesmo de lado e tem uma questão que é muito séria que é, assim, você não cuidar de você e você não consegue cuidar também das outras pessoas isso eu falo muito assim é propósito, né, que nós temos na nossa vida eu tenho propósito de, por exemplo liderar uma célula Kids então, toda semana eu vou lá pregar o evangelho para essas crianças se eu tiver mal a chance de eu chegar lá e transmitir isso para as crianças é muito grande, então, tá entendendo? tipo, a sua vida não é a mesma quando você não se cuida então, pelo menos alguns momentos do seu dia você tirar para poder cuidar do seu corpo cuidar da sua mente e do seu coração essas três formas de autocuidado são maravilhosas então, não negocie o seu tempo de autocuidado você precisa disso para fazer sua vida acontecer o quarto hábito que você precisa eliminar da sua rotina é deixar tudo bagunçado é não se organizar e isso eu falo tanto do seu ambiente o ambiente onde você trabalha o ambiente onde você dorme onde você passa o seu dia tanto a questão da rotina mesmo então, não deixe a sua vida seguir deixa a vida me levar, a vida leva eu porque é muito importante se manter organizado isso ajuda na sua produtividade isso ajuda a você não ficar tão ansioso porque você vai estar tudo ali na sua frente você consegue ver o seu planejamento do seu dia você consegue ver que você precisa fazer tais coisas não fica aquela coisa tipo eu preciso lembrar disso, eu preciso lembrar daquilo será que eu já fiz isso? sabe, você faz um checklist você segue o checklist e faz sua rotina acontecer já a questão de organizar o ambiente eu sempre falo no meu Instagram que ambiente organizado, mente organizada o seu quarto hoje, ele reflete exatamente como está a sua mente e vice-versa não tem forma melhor de mudar isso do que começando arrumando o seu ambiente se eu ficar na bagunça eu vou ficar procrastinando porque reflete nas minhas atitudes o meu quarto bagunçado elimina esse hábito da sua rotina de deixar tudo uma zona começa aos poucos vai se organizando vai implementando isso na sua rotina você vai ver a diferença que faz o quinto e último hábito para você eliminar da sua rotina é não passar tempo com as pessoas que você ama você substituir as pessoas que você ama por coisas, por momentos por outras coisas que sabe, aquele momento ali com a sua família e com seus amigos não volta mais passe tempo com as pessoas que você ama isso faz diferença na sua vida você vai ver que quando você passa ali um diazinho com seus amigos ou com a sua família se diverte, conversa aquilo ali faz toda a diferença no seu dia então não negocie isso não negocie o tempo com a sua família e com os seus amigos as pessoas que você ama tá bom? então gente foi esse o vídeo eu espero muito que você tenha gostado eu espero que você elimine esses hábitos horrorosos da sua rotina e eu espero que isso mude realmente a sua rotina assim como mudou a minha então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar o seu gostei se inscrever aqui no canal me seguir lá no Instagram e nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar o arroba aqui e o link na descrição então é isso um beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau